Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! E hoje vamos fazer mais pão, né? Mais uma delícia de pão hoje! Gente, vamos fazer um pão caseiro com leite, super macio e fofinho. Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Bora conferir a receita? Mas antes deixa aquele like, porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Vou começar usando 300 ml de leite e vou usar como medida um copo americano. Vou colocar até a risca, aqui são 150 ml, coloco dois copos de leite. Então, no total aqui, até essa risca, 300 ml. E mais dois copos de água, até a risca, 300 ml também. Acrescento 5 colheres de sopa de açúcar, 100 gramas aproximadamente. 10 gramas de fermento biológico seco. Misturo e acrescento 1 copo americano de farinha de trigo. São 4 colheres de sopa, aproximadamente 100 gramas. Misturo e coloco 1 colher de sopa de sal, 20 gramas. Agora, coloco e vou deixar descansar aqui, de 20 a 30 minutos, até formar uma esponja. Passados os 20 minutos, já tenho uma esponja pronta. Veja, forma uma espuminha. O fermento já está ativo. Agora, acrescento um ovo ligeiramente batido. Eu bato o ovo só para facilitar a mistura. E venho com a farinha de trigo peneirada. A farinha de trigo, vou acrescentar aos poucos. No total, na massa, usei 9 copos. Mais um copo na esponja, então 1 kg de farinha de trigo. E venho com a farinha de trigo. Vou amassar e quando chegar neste ponto, acrescento 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 60 gramas. Amasso para incorporar todos os ingredientes. Cubro e deixo descansar aqui uns 45 minutos. A receita completa, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Passados os 45 minutos, retiro todo o ar da massa. E transfiro para a bancada. Polvilho farinha de trigo e vou amassar aqui uns 10 minutos. Até a massa ficar bem lisa e elástica. Agora cubro e vou deixar relaxar por 10 minutos. A massa já relaxou, agora vou dividir em duas partes iguais. Vou fazer dois pães de aproximadamente 900 gramas cada um. Mas se você quiser, pode fazer três pães de 600 gramas. Eu vou cilindrar o pão. Se você não tem cilindro, pode abrir no rolo. É só esticar a massa e enrolar o pão. Eu começo com a regulagem bem frouxa. Então eu passo aqui umas 20 vezes. Passo primeiro na regulagem mais solta. E depois vou apertando até ela esticar e ficar bem lisinha. Deixo aproximadamente com um centímetro. E vou apertando e passando até ela ficar bem lisinha. Enrolo o pão. Em uma forma de 35 centímetros de comprimento por 25 de largura. Unto com um desmoldante caseiro. Tenho a receita aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para vocês. E vai aparecer um card também. Unto a forma e transfira os pães. Cubro e agora vou deixar crescer até dobrar de volume. O meu aqui levou uma hora. Mas tudo depende do clima. Vou pincelar com um ovo batido misturado com uma colher de leite. Então pincelo os pães. Agora levo para assar. Forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos. Onde ele ficar bem assadinho e douradinho. Pão assado vamos retirar do forno. Vamos! E veja como ficou. Transfiro para a grade para esfriar. E olha que pães bonitos e grandes que ficaram. Vamos cortar um para ver como ficou, Cláudio? Oba! Vamos! E veja, gente. Que pão macio! Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!